Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. É só começar a fazer vídeo e começar a barilheira na rua, cara. Carro de som passando na rua, né? Acho que agora passou. Enfim, Guto aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje, galera, com coisa boa, viu galera? Liberado, agora, jogos de Play 2 rodando para a gente jogar no Play 4 e 5, mano. Esse exato momento, mano, exato. A gente tem que dar uma ênfase nesse assunto porque é o seguinte, cara. É uma coisa que todo mundo pede há muito tempo, né? Ao final de contas, ainda está bem fraco, mas melhor do que nada. A gente espera mais e que continue nessa ordem, né? Podemos dizer assim. Vamos mostrar, vamos falar, comentar. E antes, clica aqui embaixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações. Galera, se não é o YouTube, não manda as notas para vocês. São vídeos aqui todos os dias, tá bom? Meu site está aqui na descrição para quem procura jogos de Play 4 e 5. Está até na promo de junho. Para quem procura games, é a partir de 20. Tem games a partir de 20. Tem muita coisa. Tem a minha Guto Flix, que é destinado a você escolher a D dos games disponibilizados para jogar. Cara, por um ano, custo de um game, mais em conta que um game novo. Você vai escolher e jogar, zerar, poupar de estar lá e adquirindo. Você sabe que os games são bem elevados os valores. E essa é a ideia e essa é a proposta da Guto Flix, tá? Tem planos que vai de 3 até 12 meses. A de 12 por 340 e a de 6 por 260 são poucas vagas. Então corre para aproveitar aí. Dos games antigos até os atuais. E lembrando que games individuais tem todos. Spider-Man 2, Red Dead, Call of Duty Modern Warfare 3, 123, Diablo, Dead Island, Último Mortal Kombat, The Crew Motherfest, Hogwarts Legacy. A maioria desses games está 100, menos de 100. Coisa nova, jogos recente. Resident Evil 4 Remake mesmo, menos de 100. Ragnarok também, menos de 100. Você vai ver Resident Evil Village aqui, cara, por menos de 80, para vocês terem noção. Muitos games 3, 4 e 1. Só tem jogaça aqui, mano. Só de jogos são mais de 130, para vocês terem noção. Call of Duty desses melhores, mais antigos, 60 conto. Tem muita coisa, muito em conta aí. De 60, 45, 30. E como a gente falou, começa a partir de 20. Filtrando por jogos aqui, vai aparecer a partir de 20. Um monte. Aí tem de 30, 35, 45. Só jogo bom. Beleza? Enfim, vamos lá. Vamos lá comentar aqui, então, sobre o assunto específico do vídeo. É o seguinte, mano. A gente pede muito para a Sony que ela traga uma retro de decência de clássicos jogos de Play 1, 2 e até o 3 para o Play 4 e 5. Até tem muita informação aí, rumorizada, vazada, que a Sony está fazendo uma plataforma separada da Plus. Que vocês sabem que 1 com o modo hoje é atualmente para a gente jogar clássico. Bem escassa ainda. É a PSN Plus Deluxe. Mas a informação que a gente tem é que a gente vai ter em breve, não sabemos quando ainda. É uma plataforma separada que a Sony estaria liberando. Como a Plus mesmo, só que só para clássico. Aí seria ali um valor X e tal por mês e você jogaria jogos de Play 1, 2 com a variedade maior. Afinal de contas, a Sony estaria retrazendo esses jogos das antigas. Que são marcantes para muitos, são nostálgicos. Muitos poderiam jogar no nosso Play 4 e 5, numa melhor qualidade. Porque por mais que você tenha um Play 4 e 5, que é os jogos modernos, cara, você teve um momento de nostalgia. A gente tem as nostalgias de jogar os jogos antigos. Eu, por exemplo, sou um cara que vive mais de nostalgia do que de presente de jogos. Eu jogo muito mais jogo antigo do que jogo novo. Até porque os que me interessam, eu jogo 0 e os antigos eu não jogo. É tipo isso. Então eu acho que muitos gostariam muito de ter no 4 e 5 essas possibilidades, cara. Porque igual, você pega um Play 2, eu tenho um Play 1, um Play 2, eu tenho os jogos antigos. Se eu ligar uma televisão dessas novas, cara, a imagem fica toda ferrada, né? Vocês sabem. Porque essas TVs de hoje são HDMI e não foi feita para áudio e vídeo. Que era uma qualidade bem baixa para TVs de tubo que ficava bom. Então você liga e fica bem desanimadora a imagem. Então se a gente roda esses jogos no Play 4 e 5, a gente vai ter uma imagem fiel na ativa do que era na época do Play 1 e Play 2. Entendeu? Então por isso que é bom. Então é isso que está ocorrendo. Vai acontecer em qualquer momento. E o que a gente vai falar agora é que até que isso não aconteça, a gente tem aí agora liberado mais jogos para a gente. E com troféus de clássicos do Play 2 rodando no Play 4 e 5. É oficial e não só é oficial, como já está liberado agora. Exatamente, galera. A gente vai falar primeiramente aí desses três novos games e já falar os outros que recebem suporte para troféu. Olha só, além de você jogar esses clássicos marcantes, você ainda terá de ganhar troféu. Para aqueles que gostam de jogar e ter aquelas platinhas, aquelas paradas, você vai conseguir isso até em jogo de Play 2, que nem existia isso no Play 4 e 5. Olha que massa, para a conta. E um dos games, galera, liberado hoje, dia 11 de junho, é o Sly Cooper, mano. É o Sly Cooper and the Travis Reconos, certo? Não sei se eu pronunciei certo, né? Que é o primeiro Sly Cooper que foi lançado, tá? Ele foi lançado no Playstation 2. É um jogo que, mano, eu vejo muita gente que não conhece esse jogo. Não conhece mesmo. Mesmo que teve o Play 2 na época, jogava, não conhece Sly Cooper. Velho, eu já conheço esse jogo demais. Esse jogo é um jogo que, inclusive, ele marcou muito, muito minha infância, cara. Eu jogava demais e eu acho muito massa. Pensa num jogo divertido. É um jogo ali que você vai fazendo todas as missões, vai evoluindo ali. Você vai tendo de, como se diz, fazer as missões stealth. E é um jogo de aventura muito sincero, cara. É um jogo de aventura muito divertido. Eu acho, mano, top demais Sly Cooper. Eu sou fã de Sly Cooper. Por isso que eu falei, ele é um jogo da minha infância. Ele marcou no Play 2 pra mim. Então, eu acho que muita gente não conhece. E, cara, vai conhecer esse jogo porque ele tá liberado aí. No seu Playstation 4 ou 5 pra você jogar. Na Plus Deluxe, tá? Porque, como eu falei, até então, o que a gente tem pra jogar clássico é na Plus Deluxe. Que é através da Implaced Conversion. Que a Implaced Conversion é uma empresa que trabalha com portos de jogos clássicos pra Sony Playstation de forma legalizada, de forma licenciada. Por isso que ainda a gente não tem um monte de jogo ainda que a gente adquirimos, né? Porque ainda vai partes a partes. Tem que pegar o direito de um jogo. Ah, Sly Cooper. Esse Sly Cooper é da Sony, né? Então, foi mais fácil. A Sony colocou ele ali. Porque é dela, né? Esse projeto aí. Essa IP é dela. Então, simplesmente, eles fizeram o port mesmo ali com mais facilidade. Então, não só como ele, como mais outros dois novos. Que é o do Play 2. Que é o Tomb Raider Legends, né, galera? Esse daí também é um jogo muito marcante. Eu também sou fãzaço de Tomb Raider. E esse é do Play 2. Joguei ele também. Só que é engraçado que eu sou fã de Tomb Raider. Mas eu não zerei esse daí. Do Play 2. E vai ser uma oportunidade, cara. Que eu vou jogar um jogo de Play 2. Que eu não pude jogar no console atual com a qualidade real do que era do Play 2. Fiel ao Play 2, né? Sem aquele tanto de polígono na tela. Se eu ligar um Play 2 na minha televisão. É o que eu tô querendo dizer. Eu sou fã de Tomb Raider. Mas eu zerei os últimos todos, né? Um outro ali dos antigos eu joguei. Esse exatamente eu não zerei ele. Já cheguei a jogar um pouco, sim. Nesses emuladores de PC. Mas não zerei. Então vai ser uma oportunidade de jogar no Play, sim, cara. Olha que da hora. Então tem a Deluxe ali e você pode estar acessando. Ele é novo, tá? Do Play 2 e pode jogar. Outro que entra também hoje, liberado já pra vocês. Lá na Deluxe. É... Dos clássicos de Play 2. É o jogo Star Wars The Clonic Wars. É uma franquia muito constituada da época. Que você pode jogar agora no port também. Mas é um jogo também que eu não joguei, certo? Mas é um jogaço. Então assim, cara. A Plus, ela tá horrível, né? Esses últimos tempos. Tá caro e tá horrível. Não tá entregando nada. Mas pro que pareça, a única coisa que prestou esse mês de junho, né? A Plus, é a questão da Deluxe. Esses três games que entrou. Ainda é pouco. A gente quer mais e mais. E tipo um Gran Turismo do Play 1. Uns Gran Turismo do Play 2. Um Midnight Club. Um Black. Um... É... Cara. Dino Crisis, né? Muita gente pede um Dino Crisis. Teve até uma... Tem até uma... Uma enquete, né? Que tá todo mundo pedindo. Um dos jogos mais pedidos pra entrar nesse port aí. É o... Dino Crisis, mano. Então assim, coloca também. Pelo amor de Deus. Essas empresas deviam ter um contrato com a Sony. A Sony entrar em contrato e colocar mais jogos, cara. Continuar nessa ideia. Esse mês, então. O que prestou realmente na Plus ali. Foi esses jogos clássicos. Porque desses modernos aí foi uma decadência, né, cara? Pelo menos pros clássicos. Valeu. Pelo menos esses três games aí. Ainda tá pouco. Mas devia mais. Mas querendo ou não. São jogos de Play 2 aí. Podendo jogar no 4 e 5. Espero que essa expansão só continue mais e mais, cara. E que até mesmo, principalmente, faça uma plataforma separada com um monte desses clássicos. De forma toda licenciada. Mas a gente fala que está demorando mais lançar por causa de licença. Eu também acredito. Porque não basta só a Sony falar. Ah, eu quero fazer uma plataforma tipo uma Plus só de clássicos ali no Playstation. Porém, não basta só querer. Ela tem que ir lá. Ah, jogo tal é da Ubisoft lá de 2001. De 97. Tem que pedir licença pra aquele jogo tá lá. Pra gerar uma receita, de certa forma. E tá ali, entendeu? Então tem toda essa burocracia também. Então por isso talvez demore isso acontecer, né? Mas pelo menos na Plus já tá acontecendo aos pouquinhos aí. E galera, não acabou, tá? Além desses três jogos. A gente pode jogar. Ainda pode receber troféus, tá? E até a platina. E ainda mencionando pra vocês o seguinte. Essa lista na tela pra vocês. Vocês vão ver que esses jogos todos podem receber troféus aí. Nos clássicos, tá? Se você jogar o novo Star Wars The Clone Wars. Pode receber os troféus. O Sly também. Além desses novos. Tem ali o Alone in the Dark. Que é um jogo bom também da época do Play 1. Também com troféu. Então, o Nightmare. E o The New Nightmare, né? Os dois ali. Tanto versão de Play 4 e 5. O Toy Story 2, né? Do Buzz Lightyear. E o Disney Pixar. Buzz Lightyear. Quer dizer, o Toy Story do Play 1, cara. Joguei demais também. Então pode pegar troféus agora. E o Toy Story 3 também pode. E o Odeworth. Que é aquele outro jogo também famoso da época. Também com troféu. Então além dos novos. Esses aí tá recebendo troféu. Se você jogar também. Olha só que legal. Enfim, galera. Tá aí a informação. O vídeo pra vocês. Se vocês acharam, comentem. E até o próximo. Falou e é nóis. Tamo junto.